Olá, amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta! Estou aqui de novo e estudo aqui de novo com uma nova receitinha, certo? Porque sempre que nós aparecemos tem receitinha nova na área, certo? A receita de hoje nós vamos fazer uma fusão aí de dois ingredientes muito conhecidos, né? O ingrediente músculo e o ingrediente mocotó. Eu já fiz um mocotó que postei no canal, ficou uma delícia, né? E já fiz um músculo aqui em casa que também ficou uma delícia. E eu resolvi fazer uma fusão dos dois. Então, bora para os ingredientes? Aqui está, certo? Nós temos aqui um quilo e meio de músculo, né? Sem osso. Temos aqui meio quilo de mocotó, certo? Cebola, tomate, né? Cenoura, aquela que eu não gosto, pimentão, né? Aqui azeitona, o nosso chumichu, pápita, né? Pimenta do reino, alho, o nosso caldinho, aquele caldinho conhecido, né? E as batatas aqui, certo? Entende? Acho que falei tudo, né? E nosso molho de tomate aqui, certo? Então, pessoal, esses ingredientes aqui são os ingredientes que a gente vai dar início. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos cozinhar esse mocotó, né? E cozinhar aqui o músculo na panela de pressão, certo? Então, eu vou dar o início, vou pôr para cozinhar aqui para adiantar a receita e já já nós voltamos aí, ok? Nós voltamos aí com o procedimento da montagem do prato que vai ficar muito bonito. Tá bom, galerinha? Bom, amiguinhos, estão escutando o barulhinho? E está cozinhando lá o nosso... Como é mesmo? Um mocotó. Eu tenho problema na cabeça, às vezes eu esqueço. Está cozinhando o nosso mocotó, está cozinhando a batata e está cozinhando a cenoura, certo? Agora eu vou pegar esse pimentão aqui, ó. E vou... Isso. Aqui, ó. Só fazer uns... Cortar ele em tiras, né? Tira. Eu já tirei a semente dele e tal. Já deu uma limpada nele, né? Então, nós vamos só cortar aqui, ó. Em tiras, né? Isso aqui, todos os pimentãozinhos. Eu gosto muito de pimentão, pessoal. Por causa disso, que todos os meus... Quase todos os meus pratos salgados têm pimentão. Eu adoro pimentão, tá? Então, nós vamos cozinhar a batata, pessoal. Não é para cozinhar muito. Nós vamos só cozinhar ali, é... Digamos, é... Só para dar uma amolecida, né? Vamos cortar aqui o tomate, tá? Também não precisa cortar muito, fininho. Porque isso aqui vai tudo para a panela, né? Não é... Não é para salada, daí não precisa cortar... É... É... Fininho, né? Certo? Isso. E, pessoal, não esquece do meu joinha aí, tá? O joinha é um incentivo para mim no canal, pessoal. Tá? Obrigado ao pessoal que tem comparecido às minhas estréias. Obrigado ao pessoal que tem comentado no vídeo e tal, né? Parabéns aí aos canais que estão evoluindo, estão junto com a gente aí, né? Certo? Muito obrigado mesmo pelo apoio, né? De todas as estréias ali, que sempre tem um pessoal aí que está comigo, né? Bom, cortamos o tomate, né? Opa! Ficou mais um tomate aqui. Vou cortar ele. Pessoal, os ingredientes, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, tá? A quantidade dos ingredientes que eu estou utilizando, né? Aí vai variar um pouco da quantidade que você vai fazer. Como minha família aqui é grande, né? Então, eu estou fazendo uma quantidade maior, né? Aí você vai ter que mais ou menos dosar lá, conforme o tamanho do prato que você deseja. Mas eu vou deixar ali na descrição o que eu utilizei para fazer esse prato aqui, né? E através dele você faz os seus cálculos aí, né? Então aqui nós cortamos o tomate, né? Certo? Beleza? Beleza? Deixa a produção ficar filmando aí, Demos alimentos. E aqui é tudo água. Um todo está do lado, é do outro. E a panela aqui está cozinhando. Certo? Vamos lá. Vamos partir da nossa cebola aqui, pessoal. Né? Nossa cebola. Certo? Eu coloquei aqui quatro cebolas, mas não sei se eu vou jogar nas quatro, né? Enfim, eu vou cortar duas, né? E deixar cortado. Se precisar daí eu acrescento mais. Pessoal, eu estou cortando meio grosso, porque realmente o prato é dessa maneira, certo? Eu não estou fazendo aquele cortadinho tradicional, né? Corta bem, 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 bem miudinho a cebola, né? Certo? Isso. Vamos acelerar essa receita aqui que eu estou com fome, certo? Aí nós vamos fazer um acompanhamento. Minha esposa vai providenciar ali um arroz. Que dá para fazer o acompanhamento com arroz aí, né? Um arroz, uma saladinha, para quem gosta, né? E eu naquele estilo tradicional meu aí, né? Quando eu tenho um prato diferente, eu gosto de comer só o prato mesmo. Não gosto de acompanhamento, né? Certo? Vou colocar um pouquinho. Isso aqui vai tudo se desmanchar, pessoal. Então, acho que cortei duas aqui, está de bom tamanho, né? Eu vou cortar mais a metade aqui, né? Mais essa metade aqui, certo? E pessoal, tem mais vídeos no canal, então esse vídeo de hoje é com músculo, né? junto com o mofotó, né? Mas tem um prato aí no canal, só no mofotó, né? Que também ficou uma delícia, né? Certo? Então aqui está cortado, pessoal. Agora vamos aguardar ali o cozimento da batata, né? E dos outros ingredientes, para nós dar seguimento no prato, ok? Beleza? Então, meus amiguinhos, ó. Já cozinhamos aqui o mofotó. Vamos tirar aqui, ó. Olha, pessoal. Cuidado com o bafô, que o bafô fosca aqui. Ele já está aqui, ó. Já está cozido, né? Certo? Né? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos tirar, tirar ele daqui, ó. E vamos pôr ele no prato. Para nós tirarmos aquela água que tinha dele lá, né? Certo? Aquela água que a gente colocou. Eu coloquei um pouquinho de vinagre, pessoal, na água, certo? Só para ele cozinhar a gordura, certo? Então vamos colocar aqui. Opa! Quase caiu. Soltou os ossinhos aí, mas o ossinho é bom porque o ossinho dá... O ossinho dá gosto, né? E essa água aqui nós vamos descartar, pessoal. Nós vamos jogar fora, certo? E agora nós vamos cozinhar com o músculo, né? Certo? Bom, amiguinhos, estamos aqui com os ingredientes que agora é no fogão a coisa, né? Então nós estamos aqui com o músculo, a cebola, o alho, né? Que eu não tinha mostrado ele. Nossos temperinhos. Então, primeiro de tudo, nós vamos acrescentar aqui o alho, né? Eu coloquei cinco dentinhos de alho, pessoal. Cinco dentinhos de alho, né? O alho é muito bom, pessoal. Vai dar um saborzinho super limpa, né? Listo. Listo. O alho. Pegar uma colher de pau aqui. Você não apanha aqui no caso. Vou botar uma colher de alumínio aqui, ó. Ele já vai fritando aí, ó. Olha que delícia. Certo? Olha aí. Já nós vamos deixar dar uma tostadinha no alho, certo? Beleza? Pessoal, não esqueçam do meu joinha aí, hein? Tá bom? Joinha essencial aqui para minhas receitas para que eu possa saber aí se você está gostando, né? Se está legal, né? Nossa, o cheirinho de alho, pessoal, é extraordinário, né? Você vai fazendo uma comida, você começa a fritar o alho já... Nossa, mãe do céu. Bom, agora vamos colocar a cebola. Nossa cebola aqui. Olha, eu coloquei aí duas cabeças de cebola, certo? Aí fica até o critério de quem gosta bastante, pode colocar mais se quiser. Eu coloquei duas de cebola. Vamos dar uma murchadinha nessa cebola aqui, certo? Amiguinhos, olha, já deu uma murchadinha aqui na... Na cebola, certo? Então agora nós vamos aqui, ó... Colocar o nosso músculo, né? Certo? Então... Opa! Opa! Vamos colocar tudo o nosso músculo aqui. Opa! O que que não quer sair? O que sai? É tudo para a panela, rapaz! É! É... Aí, ó... Pessoal, olha o que acontece aqui, ó... Isso! Agora nós vamos aqui acrescentar aqui, ó... Um... Um pouquinho de... Chumichu, ó... Chumichuzinho por cima aqui... Isto, ó... Beleza! Vamos acrescentar aqui... Aquele caldo, sabe aquele caldo? Aquele caldinho lá mais conhecido, né? Que vocês já costumam saber... Vamos acrescentar aqui uma... Pimentinha do reino... Olha... Pessoal, eu vou... No... No olhômetro aqui... Certo? Mas... Claro, que aí vai... Tempelo. É uma coisa bem... Bem pessoal, né? Ó... Vamos colocar aqui umas... Uma... Umas pontinhas de pata... Assim... Beleza! Vamos acrescentar aqui, pessoal, o nosso tomate Em cima Bacana E, olha Pessoal, pensa na gostosura que vai ficar isso, né? Certo? E agora nós vamos aqui, ó Vamos encaixar o nosso pimentão aqui em cima, né? Certo? Ele vai dar uma murchadinha, né? Opa! Ixi! Aqui foi com o vinagre Escapou Escapou o nosso pimentão Aí Não coloquei água, não coloquei nada, pessoal Certo? Então agora eu vou tampar aqui Acho que lá que caiu, que caiu Certo? E nós vamos dar uma fervida nele, certo? Um pré-cozimento Esqueci do molho Cadê o molho? Vamos acrescentar o nosso molho Molho de Você pode fazer o molho Ou pode pôr aí o molhozinho pronto, né? Olha Nossa, não é isso Opa, nem tá pronto Já tô me deliciando aqui, certo? Então agora ele vai cozinhar aqui Depois pra nós montar o prato, ok? Vamos tampar o menino Listo Listo Aqui, pronto Daqui um tempinho Depois eu deixo Eu falo pra vocês Quanto tempo levou Aí nós vamos ver como é que ficou Ok? Então meus amiguinhos Já estamos aqui, ó Olha que lindo Vamos ver aqui, ó Olha Olha como é que ficou Não foi colocado nada de água, né? É só mesmo A parte do tempero Da situação aqui, ó Hum Olha Certo? Agora nós vamos montar lá na travessa, pessoal Amiguinhos Vamos pegar aqui, ó Vamos dar uma esparramadinha nessa Na Nessa margaroninha aqui, ó Só pra dar um gostinho fundo Olha Olha Dá uma cruzadinha aqui, ó Beleza? Isso Agora vamos jogar aqui, né? O nosso mokotó Vê? Certo? Vê, ó Né? A gente cozinhou Daí eu cortei ele em picadinho, né? E agora, pessoal Né? Vamos colocar o nosso O nosso prato aqui O nosso Nossa Opa Opa E Nossa, mãe Essa espirrada anou tudo Vai no meu guardapó branco aqui Nossa Olha Olha que saboroso que tá isso E o cheiro, pessoal O cheiro, meus amiguinhos Então Aí Certo? Tomara que caiba aqui, né? Isso A rapinha Porque a rapinha A rapinha é o sabor do alimento, né? Certo? Vamos ver se conversa Não conversa Nós temos que tirar um pouco aqui, né? E agora nós vamos dar uma ajeitada aqui, ó, pessoal Nesse músculo Que vai tá lá em cima do Em cima lá do Do mocotó, né? Certo? E agora, pessoal Vamos Vamos dar uma Uma arrumadinha aqui, ó Arrumadinha aqui Certo? Aí Ela pode Nossa Ela vai ficar de molho aqui na 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 Isso Aqui Eu vou ter que tirar um pouquinho Da Meu paldo Senão Não vou conseguir colocar os outros ingredientes Deixa eu tirar só Só um pouquinho Pra não poder montar o prato Aqui Isso Isso Olha aí Vamos ver se dá agora Vamos dar aqui, tá? Isso Ó, pessoal A cenourinha aqui Eu confesso Que eu não Como eu sempre comento com vocês aí Que eu não Eu não gosto De cenoura, né? Mas Minha esposa, né? Ela gosta Esse cenourinho Então Vai ficar aí Uma Uma gostosura Isso, né? Certo? Dá uma Afundadinha aqui, ó Certo? Listo Agora Nós damos uma Uma olhadinha aqui por cima Listo Listo Pessoal Agora O que nós vamos fazer? Ele vai Opa As Vamos pôr Umas 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 Azeitoninhas aqui por cima, né? Certo? E nós vamos levar pro forno E deixar lá uns 15 minutinhos Pra que ele pegue o sabor Na Na batata E na cenoura, né? E dê uma 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 misturada Na No No Cotó Pessoal Isso tá muito gostoso Tá muito bonito Certo? Eu vou levar pro forno aqui Só que eu vou pedir uma ajuda Pra minha esposa Então Daí eu tiro e draw E eu mostro pra vocês Ok? Então Meus amiguinhos Estamos aqui, ó É Eu não gravei Tirando o forno Que tava muito quente demais E tava transbordando, né? Então Nós pulemos aquela parte Lá Que tive que tirar Nossa Eu tenho mais Gente, está muito bonito Deve estar muito gostoso mesmo Eu não vou me demorar por aqui Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui um pouquinho de arroz Pouquinhos Isso Arrozinho branco Certo Só para me degustar aqui Certo E vamos aqui Pessoal, então é o seguinte A cenoura é pedido da minha esposa Então eu vou deixar para ela aqui Porque como todo mundo sabe Que eu não Uma batata Olha só Brincadeira Olha como é que está isso Como é que está essa situação Aqui Aqui é muito grande demais Nossa Aí Deixa eu pegar um caldinho aqui Pegar esse caldinho aqui Em cima do arroz Aqui A única coisa que eu não vou experimentar A minha cenoura Porque eu não Não gosto de cenoura Mas a pedido da minha produção Aqui Que dessa vez Que disse que tinha que ir cenoura Então Bora agora Para a hora do sofrimento Aqui gente Pessoal Pode dar uma chegadinha aqui Olha como é que está essa carne Olha só como é que está Essa carne aqui Certo E por baixo Pessoal Por baixo Lá tem aquela situação Do mocotó Eu estou no começo Do prato aqui A batatinha está molinha Certo Então vamos lá Uma garfadinha aqui Um pedacinho Aqui Vamos ver Vem Olha Está derretendo Está derretendo Gente Isso é uma carne Dos deuses Você pode até servir Com outra coisa Mas não precisa Só arroz Só arroz Só arroz Só arroz Com essa Com o músculo E esse Mocotó Já está Delícia Muito bom demais Demais Isso aqui É para você comer Durante horas Pessoal Nossa Olha Pense Pense No sabor Que ficou Que ficou Essa carne Olha Pessoal Ela desfia Músculo Músculo Bem feito É uma beleza Não é uma coisa Cara Muito bom Nossa Caindo Naquele dilema De volta Não tem como Você comer Só um pouquinho Não dá para perder O embalo Gente A batata Pessoal Foi cozinhada Ela Foi colocada Um caldinho Nela Nossa Ficou saborosa Olha aqui Não precisa nem cortar Ele desfia Desfia Sozinho Ele se solta A carninha Muito bom Demais Pessoal Um pratinho simples Gostoso Com ingredientes Brasileiro Fácil De achar Batata Músculo Cenoura Cebola Os condimentos E Mocotó Que vai dar Todo aquele sabor No alimento Então Ficou Uma coisa Primorosa Certo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Eu vou continuar Eu vou continuar No meu pratinho Aqui Agradeço a todos Que devem estar Na estreia Eu sempre tenho Os amigos Que são meus Seguidores Meu forte abraço Muito obrigado E que Deus abençoe A todos Por esses momentos Deliciosos Que a gente tem Na vida Que é você Degustar um prato Que você mesmo fez Você mesmo preparou No seu gosto No seu aroma Na sua quantidade Os ingredientes Vai ficar Todinho na descrição Passo a passo Bem certinho Para que você Possa fazer Esse prato Delicioso Que eu recomendo Muito É um prato Muito bonito E você dosa A quantidade Que você vai fazer Na sua casa Ok meus amiguinhos Mas eu vou comer mais Tá bom Então Muito obrigado E até o próximo vídeo Deus quiser Vamos continuar Nos serviços Um 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 Legenda Adriana Zanotto